Olá, sou a Adriana Corvulo, trabalho com as Ecojoias, faço acessórios com cápsulas de café. E hoje, tempo de Natal, vamos fazer enfeites de Natal. Vamos fazer o sininho. Vamos começar. Duas cápsulas, nós vamos furar no meio, as duas. Com um sotache de 30 cm, vamos colocar em uma cápsula, com uma pedrinha de acrílico, encaixar bem na pontinha. E dar um nozinho, bem na ponta. Para que a bola não escape. Na outra cápsula, colocar novamente o sotache e colocar a pedrinha. Acima da pedrinha, vamos dar um outro nó e um espaço de meio dedo. Na outra ponta, novamente, e um espaço acima da bolinha. Para que ele tenha esse jogo do barulhinho. Deitamos a cápsula, pegamos a fita de 30 cm, passamos no meio do sotache e vamos dar um nó. Daqui, vamos fazer o laço. E este é o sininho. Simples e enfeite para a sua árvore de Natal. E este é o sininho. Obrigado.